Olá, pessoal. Na próxima quinta-feira, às duas horas da tarde, nós teremos uma audiência conjunta entre a Comissão de Direitos Humanos do Senado e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que pela via remota será transmitida não somente pelas nossas redes sociais, mas também pelos meios de comunicação do Senado e da Câmara. É importante que cada um de vocês, cada uma de vocês possa acompanhar, porque o tema dessa audiência será a violência política no Brasil hoje. Já está se tornando um fato comum a situação de militantes dos movimentos sociais, parlamentares, militantes de partidos políticos, serem vítimas de violência por razões político-partidárias, muitas vezes promovidas por gente que faz parte dos órgãos de segurança ou por militantes da extrema-direita. A nossa preocupação ainda é maior, porque nesse ano nós teremos eleições e a possibilidade de que esses atos de violência se multipliquem é muito grande. E nesse momento, são várias as pessoas já vitimadas por essas ações promovidas pela extrema-direita ou pelo aparato policial. São vereadores, deputados estaduais, deputados federais, pessoas que são perseguidas pela sua condição de serem mulheres, de serem negros ou de terem uma orientação sexual diversa daquela dos seus agressores. Portanto, nessa quinta-feira, queremos a presença e o acompanhamento de todos vocês para fazermos essa audiência pública, que vai abrir, inclusive, o caminho para várias diligências que nós queremos fazer Brasil afora, para denunciar a violência política no Brasil e cobrar dos órgãos que têm a responsabilidade de impedi-la, que de fato se faça a apuração dos responsáveis e a punição daqueles que promovem esses atos.